Pessoal, tem uma coisa que incomoda bastante no celular, é que às vezes aparece propaganda na sua tela Você está usando o celular e do nada surge uma propaganda, um anúncio aí na sua tela E às vezes você não sabe por que está aparecendo isso, qual o aplicativo que está causando isso aí Se é um vírus, se é somente propaganda Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como descobrir o que está causando isso aí no seu celular Qual o aplicativo que está trazendo essas propagandas aí no seu celular A gente vai ver como identificar esse aplicativo e em seguida remover e aí sim resolver o seu problema Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações Então existem duas formas para você descobrir qual aplicativo que está causando o problema Assim que aparecer a propaganda na sua tela, aparecer o anúncio aí na sua tela O que você vai fazer? Você vai tocar no botão de multitarefa, que é esse menu quadrado aqui E aí você vai visualizar qual o nome do aplicativo que está causando o problema Nessa tela aqui vai aparecer, antes de você fechar a propaganda Se você pressionar aqui no menu de multitarefa Ele vai aparecer aqui primeiramente o aplicativo que está causando as propagandas aí Que está mostrando anúncios no seu celular Então você vai descobrir qual que é o aplicativo Vai aparecer aqui o nome do app Se não aparecer o nome, você não conseguiu identificar dessa forma Você vai fazer o seguinte Você vai fechar a propaganda Deve ter aí um botão de fechar, um X Ou você clica em retornar Então assim que você acabou de fechar a propaganda Você vai abrir a sua Play Store Em seguida você vai clicar aqui no menu lateral esquerdo E vai clicar em meus apps e jogos Em seguida você vai clicar na guia instalados Então basta clicar nesse menu aqui de organização No caso está em ordem alfabética Vamos clicar nessa opção E vamos marcar a opção usados por último E aqui vai aparecer qual foi o último aplicativo usado aí no seu smartphone O último app aberto no seu celular Vai constar aqui como o primeiro da lista No meu caso aqui o Google sei que não é Porque o aplicativo do Google não mostra propagandas evasivas na sua tela Então com certeza no meu caso aqui seria o medidor de área Só que no meu caso esse aplicativo não mostra propaganda Esse aqui é apenas para demonstrar para você Mas no seu caso se tiver aparecendo propaganda O primeiro app da lista aqui com certeza vai ser o causador Deste tipo de constrangimento aí Então o que você vai fazer? Vai acessar lá suas configurações Em aplicativos E em seguida você vai remover Você vai desinstalar o aplicativo responsável Por esses anúncios aí no seu celular Então basta remover o aplicativo E o problema será resolvido Então pessoal esse é o vídeo de hoje Espero que tenha gostado aí Se conseguiu resolver o problema Não está mais aparecendo anúncio Retorna aqui no vídeo Deixa o seu comentário aí Fala para a gente qual foi o aplicativo que estava aparecendo nos anúncios Fala para a gente nos comentários E não esquece de deixar o seu like pessoal O joinha é muito importante para a divulgação do vídeo Para que esse vídeo chegue a outras pessoas aí Que estão com o mesmo problema que você Aproveita também e se inscreve no canal Para acompanhar os próximos vídeos Um grande abraço Até mais Valeu E aí 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 E aí